À medida que o Exame Nacional do Ensino Médio se aproxima, aumentam a ansiedade e o nervosismo de muitos candidatos, o que é natural, já que o desempenho nessas provas pode definir o futuro profissional de muita gente. Por isso, por mais que o estudante tenha se preparado para o Enem, é essencial que ele tenha controle emocional para dar o melhor de si nesse momento. Júlia Targino é uma dessas pessoas que precisam lidar com a ansiedade na hora das provas. Para realizar o sonho de cursar medicina veterinária, ela descobriu que a atividade física regular pode ser uma boa aliada contra o nervosismo. A ansiedade do candidato também pode estar relacionada a uma rotina exaustiva de estudos. A orientadora educacional Annalice Fragoso explicou que o excesso de preparação pode prejudicar mais do que ajudar, especialmente na parte emocional. Por isso, ela recomenda que haja períodos de descanso, principalmente na véspera das provas. Então, tem aquele momento de descanso, aquele dia que antecede a avaliação, eu tenho aquele momento de descanso para quê? Que é para o meu cérebro, para o meu cognitivo, assimilar tudo aquilo que eu aprendi nesse período de preparo. E por mais que o candidato cuide da saúde emocional, pode dar aquele famoso branco na hora de responder a alguma questão. A orientadora Annalice garante que, mesmo assim, é possível vencer o nervosismo e se recompor para continuar resolvendo a prova. O que a ansiedade causa? Ela causa um encurtamento ali na nossa respiração. Então, a gente acaba respirando menos, não levando a oxigenação necessária para o nosso cérebro. E é isso que acontece com a ansiedade. Então, quanto menos a gente respira, mais ansioso a gente fica. Então, respirar, fazer aquela respiração profunda, levar, encher os pulmões, ele ajuda muito a aliviar essa tensão. Agora que você já sabe como melhorar os estudos para o Enem e lidar com a ansiedade, o próximo passo é entender o formato das provas. Amanhã, nós vamos aprender algumas dicas que podem ser úteis para ajudar a resolver as 180 questões de múltipla escolha. Esta reportagem teve produção de Diana Vitor e sonoplastia de José Maria Pardal. Eu sou Daniel Ito e espero você no próximo episódio da série... Enem 2021 Enem 2021 E aí E aí E aí E aí E aí E aí